O Eu Sou a Lenda, que o Will Smith é a única pessoa que sobreviveu a uma mutação de uma vacina lá contra o câncer, né? E o cara foi e ele tentava, não sei se vocês lembram, tinha uma cena que ele sempre ia lá no lugar onde dava sinal de rádio e ele ficava transmitindo e teve uma pessoa depois que ouviu. Então imagina, você vai simular uma situação dessa. Você tem lá o Will Smith, representado pela minha voz, falando o texto que eu vou mostrar para vocês e imagina você encontra o sinal do rádio e você, caramba, né? Então eu estou ouvindo esse cara falando aqui, pô, que maneiro, que legal, vamos ver então. Vamos abrir aqui o equalizador do Pro Tools, a narração está aqui, tá? Vou selecionar um trecho. Estou imaginando que vocês pegaram, acharam o rádio e ligaram o rádio e ouviram o Will Smith falando. Com o passar dos anos, percebi o quanto de coisas estavam acontecendo por aqui. Bem do meu lado, eu nem reparava. É um monte de mutante, né? Então, brincando aqui, se você deixa o áudio dessa forma, você não dá, tipo, sensação para alguém, ou ouvir e sacar que, tipo, nossa, está sendo reproduzido, sei lá, por um equipamento que não, sei lá, antigo, né? Rádio, ou então que não é super poderoso, tipo monitores de estúdio que pegam todas as frequências. Então, para você trazer o ouvinte para uma situação dessa, por mais que você tenha lá, por exemplo, a imagem, a pessoa pega um rádio e começa a ouvir aquilo lá, ela vai saber, ah, está ouvindo de um rádio. Mas o áudio é importante que ele acompanhe o que está acontecendo no vídeo. Ou então, até, por exemplo, quando você vai fazer só um áudio que não tem vídeo, vai, digamos, um vídeo institucional, e você quer dar uma ideia de som de rádio, de telefone, de televisão, você faz isso com equalização. Agora, vocês já sabendo o que é médio, é grave, médio e agudo, aparelhos de telefone, rádio, televisão, eles não pegam, não tem um espectro tão grande, abrangente de frequências. Então, eles vão pegar um pouco mais médio, né? E principalmente, telefones e radinhos menores, né? Tinha aqueles radinhos de pilha, eles pegam muito mais médio. O falante deles é pequeno, então, quanto maior o falante, mais grave pega. Então, como é pequeno, não pega muito grave e também não pegava muito agudo. Então, eu vou fazer aqui uma equalização, mais ou menos, de telefone. Então, eu tiro o grave, tiro o agudo e vou subir o médio. Vamos ver aqui, ó. Com o passar dos anos, percebi o quanto de coisas estavam acontecendo por aqui. Bem do meu lado, eu nem reparava. A voz antiga, sem o efeito. Com o passar dos anos, percebi o quanto de coisas estavam acontecendo por aqui. Bem do meu lado, eu nem reparava. Agora, a voz com a equalização, né? Com o passar dos anos, percebi o quanto de coisas estavam acontecendo por aqui. Bem do meu lado, eu nem reparava. Bem do meu lado, eu nem reparava. Com o passar dos anos... Beleza. Com o passar dos anos, percebi o quanto de coisas estavam acontecendo por aqui. Bem do meu lado, eu nem reparava. Com o passar dos anos, percebi o quanto de coisas estão acontecendo por aqui. Com o passar dos anos, percebi o quanto de coisas estão acontecendo por aqui. E aí, se você quiser ver o quanto de coisas estão acontecendo por aqui. O que é isso?